Mighty Father, Pai Poderoso, Father look, tonight we are gathered in Rio de Janeiro, Pai, olha, esta noite estamos reunidos no Rio de Janeiro, and Father, they have assembled here in this church, and Pai, eles se reuniram aqui nesta igreja, in the mighty name of Jesus, and Father, tonight, I decree that the healing anointing of the Lord has finally entered here, I have decreed with my terrible prophetic tongue, in the mighty name of Jesus, the eternal blood of Jesus, that the eternal blood of Jesus, will now start flowing here in a very mighty way, now it is starting to flow here in a very mighty way, mighty Father, Pai Poderoso, even as they are assembled here in Rio de Janeiro, mesmo aqueles que estão aqui reunidos no Rio de Janeiro, and assembled in many nations also, e também reunidos em tantas nações, Pai, olha, eles estão reunidos aqui no nome poderoso de Jesus, and some of them Jehovah, e alguns deles Jehovah, they are crippled, eles são aleijados, some are total cripples, alguns são totalmente paralíticos, and their legs cannot support their weight, e as suas pernas não suportam seu peso, mighty Father, Pai Poderoso, in the mighty name of Jesus, No nome poderoso de Jesus, I ask you to begin touching their legs, eu quero, eu peço que o Senhor comece a tocar as suas pernas, touch their bones, toque os seus ossos, touch their muscles, toque os seus músculos, touch their nerves, toque os seus nervos, touch their fiber, toque as suas fibras, touch their brains, toque os seus cérebros, touch the spinal cord, toque as suas colunas vertebrais, the same may be able to coordinate their limbs, para que eles possam ser hábeis para coordenar os seus movimentos, and be able to get up, e também serem capazes de levantar, and start walking for the first time, e começarem a andar pela primeira vez, in the mighty name of Jesus, no nome poderoso de Jesus, mighty Father, Pai Poderoso, some of them assembled here in Rio de Janeiro, alguns deles estão reunidos aqui no Rio de Janeiro, Eles são totalmente cegos, and I ask you, my Father, e eu lhe peço, meu Pai, in the mighty name of Jesus, the Lord, the Messiah, no nome poderoso de Jesus, o Senhor, o Messias, I ask you, Jeová, to touch their eyes, eu lhe peço, Jeová, para tocar os seus olhos, and pop, pop, open their eyes, e pop, explodir aberto os seus olhos, but they may see light for the first time, para que eles possam ver luz pela primeira vez, and shout and say, hey, I have seen light, and gritar e dizer, hey, I am seeing light, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, that they may see things very well, and people very well, para que eles possam ver as coisas muito bem, as pessoas muito bem, mighty Father, Pai Poderoso, the Lord Jeová, o Senhor Jeová, the eternal God, o eterno Deus, the almighty God, o Todo-Poderoso Deus, some of them here, alguns deles aqui, are totally deaf, são totalmente surdos, their ears are totally deaf, os seus ouvidos são totalmente surdos, they are in the world of the silence, eles estão no mundo dos silenciosos, my Father in heaven, meu Pai nos céus, in the mighty name of Jesus, o nome poderoso de Jesus, I now ask you to pop open, pop open their deaf ears, pop open, pop open their deaf ears, eu lhe peço agora, para pop explodir aberto os seus ouvidos, pop explodir aberto os seus ouvidos, that they may hear a sound, and become sensitive, I hear a sound is too much, para que eles possam ouvir o som, e ficar sensíveis e dizer, ei, eu estou ouvindo o som, está muito alto, until it's too much sound, até que seja muito som para eles, that they cannot contain, para que eles não possam conquer, pop open their deaf ears, and they become sensitive, pop, e explodam os seus ouvidos abertos, para que se tornem sensíveis, in the mighty name of Jesus, do nome poderoso de Jesus, mighty father Jehovah Elohim, poderoso pai Jehovah Elohim, Jehovah Raphael, Jehovah Raphael, o Deus que cura, I ask you tonight, eu lhe peço esta noite, to catch those who are them, that they can, maybe lose them, to say, aleluia, Jesus Cristo, atoque aqueles que são, mudos, para que as suas linhas, possam dizer, e se destravar, e dizer, aleluia, Jesus Cristo, in the mighty name of Jesus, no nome poderoso de Jesus, mighty father in heaven, pai poderoso no céu, Jehovah Elohim, my friend, Jehovah Elohim, meu amigo, look, I am no other friend of the earth, olha, eu não tenho outro amigo na terra, my friend Jehovah Yahweh, meu amigo Jehovah Yahweh, some of them here, are lamb, and have spinal cord injuries also, alguns deles aqui, são coxos, e a sua coluna e vertebral, também estão danificadas, I ask you Jehovah, my friend, to catch the lamb legs, turn them around, fortaleza them, that they may stand up, drop the crutches, drop the wheelchair, walk away in the name of Jesus, toque Senhor, toque Senhor, as pernas, coxas dele, para que eles possam se fortalecer, levantar, começar a se equilibrar, e ficar fortes para andar, mighty father in heaven, pai poderoso nos céus, some of them have tumors here, alguns deles, alguns deles tem tumors aqui, in the mighty name of Jesus, I command that you must to burst, and pour away now, no nome poderoso de Jesus, eu comando para que explodam os tumors agora, that the tumor wound may dry up, para que agora as feridas dos tumores, podam secar, in the mighty name of Jesus, do nome poderoso de Jesus, my father in heaven, meu pai nos céus, what a mighty night here, in Rio de Janeiro here, que poderosa noite aqui, no Rio de Janeiro aqui, Lord, some of them have blood condition, Senhor, alguns deles tem enfermidades no sangue, they have cancers, they have leukemia, they have diabetes, they have hypertension, they have heart condition, they have conditions of the kidneys, they have under dialysis, they have conditions of the kidneys, they have dopo dialysis, they have conditions of the stomach, and the spleen, and the brain, and the throat, and the mighty name of Jesus, O nome poderoso de Jesus na garganta Pai poderoso Toque eles e cure eles E restaure eles esta noite Numa grande celebração do sangue eterno de Jesus Pai poderoso nos céus Agora eu decreto que toda enfermidade debaixo do sol Obedeça ao sangue eterno de Jesus Obedeça a autoridade do sangue eterno de Jesus Que o poder das palavras da minha língua Possa tocá-los com o sangue de Jesus E que tudo possa mudar aqui No nome poderoso de Jesus Também as condições que eu não mencionei As questões do cérebro Autismo Também síndrome de Down Parkinson's disease Hoje eu comando para liberar e livrar os seus corpos Do nome poderoso de Jesus Amém Então a oração acabou A oração terminou Terminou